E aí, bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast do Café com Consciência. E hoje temos aqui mais uma vez a presença, a ilustre e agradável, presença da Luísa Freitas. Um prazer estar aqui novamente. Bom, a Luísa aqui, é claro, para quem não conhece, né, temos o mesmo sobrenome, não é à toa, porque a minha filha, olha só que orgulho que eu tenho dessa minha filha aqui, sendo uma profissional de ponta do mundo das constelações sistêmicas, da psicoterapia corporal, nossa, quantas coisas, hein? E aqui nós vamos falar um tema muito, muito importante, que ela domina esse tema, trabalha muito com isso, se especializou nessa área, que é a parte dos distúrbios alimentares, quando a comida não é tão benéfica para o corpo. O que será que acontece com esse monte de distúrbios alimentares, né? Interessante que eu trabalho porque eu vivenciei muito dessa dor. É, exatamente. Vamos ter muito assunto para conversar aqui hoje, hein? E, nesse nosso Café com Consciência, se você ainda não assistiu os episódios anteriores, assistam, está lá no Deezer, está lá no Spotify e também está no YouTube, na área de membros do canal do Fernando Freitas CS, tá? Então tem vários episódios e vários outros chegando aqui. E o objetivo aqui é sempre ter esse bate-papo aqui, dando uma aprofundada em temas polêmicos, difíceis, complicados, mas que nós vamos colocando uma luz, acendendo, iluminando isso aqui, para que você que está escutando, você que está vendo aqui no vídeo, né, aprofunde ainda mais esses conhecimentos, utilizando tudo isso que nós desenvolvemos aqui. E hoje vamos explorar a Luísa nesse aspecto. É claro que vamos compartilhar muito esse conhecimento. Luísa, me diz como é que você entrou nesse... Eu vou falar assim, nesse universo dos distúrbios alimentares, né, vai ser com a sua própria experiência, né? Porque da experiência do problema, você se tornou uma profissional da área. Como é que é isso aí? Como começou? Desde que eu me conheço por gente. Sabe aquela menina chata para comer? Sei, conheço, tira isso, tira aquilo, não quero aquilo, não sei o quê. Era um tal de a comida vem e já começa assim, ó. Ele conhece muito bem essa voz. Conheço, conheço. Ele vai poder dizer até quando que começou, antes de eu ter consciência. Começou antes dela nascer, mas tudo bem. Começou até antes dela existir, mas tudo bem. Se quiser ir mais profundamente... Exatamente. Nós vamos até antes da existência dela na vida. Bom, mas vamos lá, vai. É aquela coisa, a nossa história começa muito antes da gente existir. Nem existia, nem o suplementosóide óvulo juntado, mas já tinha uma dinâmica, um meio propício para desenvolver essas... É como assim, a semente veio parar num terreno complicado. Esse terreno vai desviando. Então, para mim, a hora do almoço era um inferno na minha vida. Eu era aquela menina que não gostava de comer. Meus primos até brincavam comigo falando assim, Luísa, vive de brisa. Luísa era até a musiquinha, né? E realmente era algo que, nossa, me tirava a paz. A comida era algo que me tirava a paz. A comida não era prazer. Não era prazer. Interessante. Olha, comida é um dos prazeres da vida, né? E aí, de repente, a comida não estava associada à dinâmica de Brasil. Exatamente. Só que daí depois a coisa se inverteu, né? E é muito comum, né? É interessante quando eu falo assim de distúrbios, não é só distúrbios alimentares, mas é qualquer tipo de doença, de distúrbios que as pessoas... Nós saímos de uma polaridade para a outra. Então, é uma polarização. Tanto por falta, como por excesso. Não é só nos distúrbios alimentares. Então, qualquer doença, primeiro, primeiro, não vou colocar nem primeiro. Você passa por uma polaridade e é muito comum você, ao invés de ir para o caminho saudável, você vai para a outra polaridade. Exato. E aí fica nessas duas aqui. Não acho o caminho adequado. Porque você fica preso num ponto de referência só, né? É, e exatamente. Aí vai numa outra história. Vai longe, né? É assim, quando a gente conhece as dinâmicas, na hora que fala isso aqui, parece que já monta todo um cenário, as conexões, né? Isso é interessante para quem é profissional. A gente vai e já fica assim, né? O cliente vem, falou, nós já estamos fazendo conexões. Falar aqui, aqui, aqui. Isso aqui vem daqui, isso aqui vem dali. É como um mecânico, né? Que chega no carro, a gente já tem conexão. Aqui é o combustível, ali é o motor, está ali. Isso aqui é a suspensão, aqui é a bateria, como é que funciona, dá bateria, exaio estímulo, que vem a gasolina com o ar, não sei o que, que explode e depois vai fazer. É mais ou menos isso, né? Mas segue aí, Luísa, vamos lá. Eu estou curioso para saber essas histórias. Porque é interessante, eu tenho uma visão de fora. Hoje eu sou uma pessoa diferente daquela que quando você nasceu, ainda bem, né? Graças a Deus, né? Nossa Senhora. Mas do mesmo jeito eu sou igual. Nós tivemos uma conversa uma vez, quem sabe uma hora a gente fala dessa conversa, foi muito interessante, né? Aquela, a Luísa fala assim, pai, você mudou muito. Eu falei, graças a Deus. Graças a Deus. É porque tem que evoluir, né? Tem que evoluir. Mas eu falei assim, uma coisa eu continuo igual. E vou continuar igual para sempre. Eu sempre faço o meu melhor. Eu sempre faço o meu melhor. A questão é o que é o meu melhor. O meu melhor naquela época era uma coisa. Exatamente. O meu melhor hoje é muito diferente. O melhor você faz de acordo com o que você tem, com o que você recebeu, com o que você aprendeu até ali. Isso é uma dinâmica interessante que começa assim. Você começa assim, ah, de quem é a culpa desses problemas? Se quiser achar culpado, procura. A questão é, a Luísa foi vítima de uma família doentia. Sim, vítima de uma família doentia. Fernanda, então você é doente. Claro que eu também sou vítima de uma família doentia. A mãe dela também. Ah, então a culpa, já sei. A culpa é dos seus pais. Sim, a culpa é dos meus pais. Não, eles também foram vítimas de família doentia. Não, então a culpa foram dos seus avós. Não, mas eles também foram vítimas de família doentia. Então a culpa é dos bisavós. Veja. Nossa, se for atrás dos avós... O que você vai fazer? E o que vai fazer com isso? Com tudo isso. Tá bom, você descobriu que, de repente, achei um culpado. Fica lá na quarta, quinta geração lá atrás. Sei. E? E? E agora? Achou o culpado? Achou. E aí você faz o quê? Ah, eu digo que a culpa é dele e continuo com o problema. Ah, sério? Sério? Então... Não, porque tu é cheio de gente que adora virar inocente e falar que a culpa é do outro, né? Não, a questão é... Eu faço parte de uma família doente, eu passei conceitos doentios para as pessoas que eu amo, porque eu recebi conceitos doentios de pessoas que eu amo, que também receberam conceitos doentios. Então, a questão é tomar consciência e fazer algo melhor, tá? Então, já estamos começando aqui. Aí fala assim, eu tenho responsabilidade sobre o que aconteceu na história de vida dela? Tenho, claro que tenho. Eu sou pai, faz parte. Ah, mas isso aqui é só dinâmica de mãe. Não, 50% para a mãe e 50% para o pai. Gente, é... Agora, ela tem responsabilidade em cima da vida dela? Sim, se ela é adulta agora, a responsabilidade é dela. Agora ela é adulta. Você leva o caminho. Não importa o que aconteceu. Exato. Não importa o que eu vou fazer com isso daqui para frente. Eu posso ficar na posição de vítima. E ficar dizendo a culpa é do outro, eu sou inocente. A culpa é minha, não sei o quê. A culpa é minha. Para que serve culpa? É impressionante. Um dia, acho que vamos fazer um episódio só de culpa aqui, né? O pessoal adora a culpa, né? Nossa, como as pessoas gostam de culpa, né? Nós gostamos de solução, né? Com certeza. Mas tem pessoas que gastam energia buscando quem é culpado e depois que achou o culpado não sabe o que fazer. Bom, já achei o culpado. Então, pronto. Continua sofrendo, então. Eu fiquei muito no papel de vítima, gente. Nossa Senhora. É. Tudo e todos por causa disso. Jogou uma energia de vida no lixo, né? Nossa Senhora. Eu sei porque eu também fiz isso. É. Também fiz a mesma coisa. Ainda bem que eu ainda aprendi cedo. Você teve uma vantagem, você aprendeu mais cedo do que eu, graças a ela. Você se libertou bem antes, né? Nossa, com certeza. É um ensinamento realmente libertador. Mas volta e vamos lá para o tal da comida. Vamos falar da comida. Vamos falar da comida. A Luísa que vive de brisa. A Luísa que vive de brisa e depois a Luísa que viveu só da comida. Viveu só da comida. Aquilo que não tinha, que era a falta, pulou para o excesso, né? Exatamente. Então, foi um processo que assim, eu sempre tive um distúrbio de imagem também. Então, de início, eu era uma menina magrinha, magrinha, magrinha. Com os cabelinhos caracoladinhos, pulando, fazendo as moinhas, poim, 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 poim. A minha adolescência, eu fui muito magra e eu fiquei nessa busca de um corpo escultural. Então, eu queria ter músculo, queria ser a dançarina do El Chan, né? Ah, tudo. Ah, é impressionante. Só para colocar algo aqui que é interessante, né? Porque quando a gente fala de distúrbio alimentar, a gente acha que está falando só de dinâmica de alimento. Mas não é, hein? Não é. Tudo isso aí que ela está falando são dinâmicas associadas. Então, assim, que corpo certo eu tenho que ter, para quê, que alimento eu vou comer. Aí, você vai ver uma série de distúrbios acontecendo. Distúrbios da imagem corporal. Sim. Todo mundo que tem distúrbio alimentar tem distúrbio de imagem. Com certeza. Todo mundo tem, tá? Então, assim, você olha no espelho e você vê coisas que não é você. Aham. É uma ilusão. Você olha e tal, aquela história. Eu estou obeso, mas eu vejo que eu estou muito magro. É engraçado. Sim. Eu estou extremamente magro, eu olho no espelho e eu me sinto obeso, eu vejo um obeso. Gente, você vê coisas esquisitas. Fala, gente, isso é distúrbio da imagem corporal. A imagem é essa, mas a sua visão sobre você mesma está completamente deturpada. Aí, vai mostrar para uma pessoa, fala assim, eu sei que eu estou assim. Como você sabe? Não é possível, você não está. Ah, mas ela se vê assim. Agora, tenta mudar a cabeça de uma pessoa que tem um distúrbio de imagem. É óbvio, todo mundo vê. Eu sei, todo mundo vê, mas ela não vê assim não. E eu cresci em um ambiente muito focado em alimentação, em corpo, em dieta, então, comparações. Esse de comparação, então é terrível. Isso é outra dinâmica típica. É o que está certo, o que está errado, o que deve, o que não deve, o que é o certo de comer, o certo de não comer, o que deve fazer de exercício. Ela come assim, ela é assim, você não faz assim. O outro come, olha o tanto que está comendo, você não come nada. É, nossa, e comparação é um inferno. Porque assim, sempre assim. E o duro assim, você pode usar comparação para várias coisas. Eu posso usar, vou comparar você a alguém, eu vou provar que você sempre é menos, você está errada, você está fazendo um monte de coisas ruins, porque eu comparo você com isso aqui. Mas eu podia comparar você com uma outra pessoa, que está pior que você. Então, você se sente melhor. Comparação, você faz o que você quiser. E o duro é que assim, o outro faz a comparação comigo, depois quem é que faz? Eu mesmo, eu me comparo. Exatamente. Quer ver? Eu vou me comparar com alguém que sempre tem melhores recursos financeiros do que eu. Ah, está vendo? O outro é melhor do que eu. Eu vou me comparar com alguém que é mais bonito e tem um físico melhor que o meu. Está vendo? Eu sou cada vez pior. Eu vou comparar com alguém que tem, é mais inteligente do que eu. Ah, eu vou me comparar com alguém que tem um carro mais bonito do que o meu. Gente, eu estou sempre me comparando. Sempre. E eu estou sempre fazendo uma coisa interessante. Eu sempre estou comprovando que tem alguma coisa diferente em mim, errada. Ou melhor ou pior. Depende do que você quer comparar. Exatamente. Depende. E se você cresce nesse ambiente, nesse meio, você leva isso para a sua vida adulta. Assim, você se vê, você se sente, você consegue olhar para você. Aliás, vem uma outra coisa, né? Você se aceita. Exatamente. E isso foi uma coisa muito complicada para eu atingir esse nível de aceitação. Porque eu nunca me aceitava. Eu sempre achei que eu era a menos de todas da minha família. A comparação, você é sempre menos. E a aceitação vem de uma dinâmica lá da infância, só para dar uma dica. Porque assim, eu aceito o meu filho, a minha filha, do jeito que é. Exatamente. Não é assim, meu filho tem que ser isso, senão eu comparo meu filho com um projeto. E ele nunca chega no projeto. Então assim, eu só posso ser feliz, ser amado e aceito, se eu for daquele jeito. Então é um amor condicional. Se eu for daquele jeito, eu vou ser amado. Se eu for desse jeito, eu sou valorizada. Se eu for desse jeito, eu existo. Então é assim, eu preciso ser uma coisa que eu não sou. Eu estou sempre menos. Então qualquer coisa que você faça, nunca chega nesse lugar. É um sofrimento terrível. É um sofrimento. Nossa senhora. E lá também teve muita condenação das comidas. A comida certa e a comida errada. E isso também trouxe um transtorno muito grande na minha vida. Porque quando eu comecei a ter uma certa autonomia, meu pai começou a me dar mesada, tinha o meu dinheiro. Só que em casa, na casa da minha mãe, quando eu convivia lá, o que que acontecia? Meu irmão tinha diabetes, não podia comer açúcar. Tinha outra história. Também outro problema alimentar. Exatamente. Faz parte de um contexto. Quando você está vendo, assim, é um dinâmico, estou permeando coisas. Você começou a investigar uma dinâmica de distúrbio alimentar, se você olhar com mais profundidade, você vai ver que o ambiente também tem outras dinâmicas de distúrbios alimentares ou problemas semelhantes. É aquela árvore, vai dar frutos muito parecidos. Então a diabetes também tem a ver com dinâmica alimentar. Exatamente. E também tinha essa dinâmica de muito regime, muita dieta e tal. Não entra açúcar, não entra nada. Isso aqui é horrível, não sei o que. E aí, só que eu, como criança, também gostava de um salgadinho, de um doce, de qualquer coisa assim. Os isopor da vida, né? Aquelas coisas que... Adorava. E tinha o que? Uma loja de doce. É que fiquei sabendo há pouco tempo essa história. Que ficava atrás da casa da minha mãe. E o que que eu fazia? Eu pegava esse dinheiro... Ia direto pra lá. Ia direto pra loja de doce, comia tudo e escondia as embalagens. Vai comer o errado, né? Exatamente. Escondia as embalagens. Parece fumante que esconde toco de cigarro. É. O cheiro fica, né? Mas ele esconde tudo. Mas é engraçado. Escondia as embalagens de comida pra minha mãe não ver. E cresci assim. Assim, daí, diante de tudo isso... Então, dentro de casa tem o certo. É. O eu, tudo assim. Exato. E é um desconforto. Lá fora tem um prazer oculto que ninguém pode saber. É isso. Que lá eu posso comer o que eu quiser. Que aqui eu existo. Aqui eu tenho prazer. Engraçado, né? Exatamente. Essas divisões. Eu vou ter essas divisões. Dentro e fora. Isso é típico. A máscara e a sombra também. Começou, né? E aí foi exatamente isso. Então, e assim, desde... Com 13 anos eu entrei na academia. Fazia de tudo na academia. Um monte de exercício. E eu achava que eu era aquela magra de ruim. É. Magra de ruim porque... Eu nunca engordava. Então eu podia comer o que eu quisesse. Porque eu nunca engordava e tal. Muito bem. E eu adorava. Sempre gostei de exercício físico. Gosto até hoje. E eu quis fazer educação física desde muito nova. Entrei pra faculdade de educação física. E na faculdade... E na faculdade de educação física o que aconteceu? Deu aquele distanciamento. Sim. Aí você saiu de dentro da casa. Exatamente. E foi pro mundo fora da casa. Exatamente. O mundo dos prazeres escondidos, né? Engraçado, né? Ali cheio de regras e não sei o quê. E de repente estou lá fora. Agora vocês imaginem eu na faculdade tendo esse complexo com o corpo. Na faculdade de educação física. Na faculdade de educação física e a magra de ruim de repente se tornou obesa. 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 Eu levei um susto. Uma vez eu visitar a Luísa e falei, gente, o que foi que aconteceu? Eu tenho duas filhas ao mesmo tempo. Não é possível. De repente... O que é isso? Foi impressionante, né? Foi algo assim. O que aconteceu? Eu olhei e te vi daquele jeito e falei, meu Deus. E o momento que mais me assustou foi quando eu passei as férias lá na casa da minha mãe. Voltei. Eu tinha me pesado um dia antes de ir. Aí eu voltei e fiquei umas duas semanas lá e voltei. Não, fiquei duas semanas não. Fiquei um mês lá de férias e voltei. Pisei na balança de novo e eu tinha engordado 10 quilos. Assim, 10 quilos. Nossa! Em um mês. Em um mês. Nossa, a balança tá errada. Porque a culpa nunca é da responsabilidade. Cadê a magra de ruim? 10 quilos. Pés em outra, pés em outra, pés em outra. É magra de ruim. Se você deixar de ser ruim e for boa, você engorda. É engraçado, né? É uma associação. Mas vamos lá. É interessante. Nunca tinha pensado por esse lado. A magra de ruim, sim. Se ficar boa, engorda. É. Exato. E aí foi um susto. Aí começou. Aí começou a minha luta para emagrecer. E essa luta foi exaustiva. Aí eu disse, não, agora chega. Agora o que tá acontecendo? Parei. Não, então vamos fazer dieta, vamos fazer... Voltou para aquela dinâmica. Agora é dieta, agora é briga com a comida. Exatamente. Porque antes você falava não, aí veio de monte e agora começa a briga. O que que tá fazendo? Reproduzindo a mesma história que agora tem que... Exatamente. Fiz a mesma coisa. Então começou a luta. E foi uma luta mesmo. Até quando chegam os clientes para mim hoje e falam assim, ah, eu tô lutando contra a balança. Eu disse, ué, mas a balança não tá nem aí. A balança não tá lutando contra você. A balança, a comida, a vida, não tá nem aí para você. Ninguém tá lutando contra você. Essa luta é contra si mesmo. E quem perde, quem ganha nessa luta. Exato. A balança não tá nem aí. O mundo aqui fora também não tá nem aí. Quem quer emagrecer, emagrece. Quem quer engordar, engorda. Quem quer viver, vive. Não quer viver, não vive. Quer ter prazer, tenha. Quer ter dor, tenha. Você carrega o que você quiser. E comecei a fazer loucuras para emagrecer. Eu me destruí de fato. Tomei um monte de remédio. Tomei remédio sem receita. Nem sabia o que eu tava fazendo. Se drogando, né? Exato. Porque não deixa de ser uma droga também. E emagrecia. Emagrecia. Claro. Quanto mais você se envenena. Exatamente. Câncer emagrece. Veneno emagrece. Mas? Exatamente. Aí não podia mais, não dava mais pra comprar o remédio. Aí parava de tomar o remédio. E aí vinha aquele efeito rebote que eu engordava o dobro do que eu tinha emagrecido. E aquilo virou uma bola de neve que eu assim, nossa, me ferrei. E aí fica assim, quem sou eu, o que é a vida, o que é viver, pra que eu vivo. Aí começam aqueles pensamentos esquisitos, né? Nossa. Aí você se desqualificando, você provando que você tá cada vez pior, que você não controla a sua vida, que você faz tudo errado. Que você vem esses sentimentos, assim, reforçando esse sentimento de menos-valia, né? De uma autoestima mais baixa, que vai jogando lá pra baixo. E a culpa é minha, olha só o que eu tô fazendo. Não, foi uma situação muito complicada, porque sempre tinha, na minha interpretação, obviamente, né? Os olhos de quem tá fazendo educação física. É, imagina. Educação física. Aí a minha visão era o quê? Eu vou morrer de fome. Olha que interessante associação, né? Você não vai conseguir emprego. É, que raio de emprego você vai ter. Que modelo você é, mas assim, é a mesma coisa assim, eu sou um médico careca, que eu trabalho com calvície, eu vou ajudar você a crescer cabelo. Exatamente, assim, eu não me contrataria. Vim aqui, Luísa. Vendo aqui essa personal que tá obesa, eu ia ficar contratada. Vim aqui pra perder peso, Luísa. Então, eu sei o caminho, tô vendo. Exato. Então, fiquei nessa dinâmica completamente doentia, essa luta interna contra mim mesma e me colocando como menos, como menos, como menos. Cada vez comprovando, né? Nossa. Você tem um autor que chama de profecia autorealizável. Então, você faz as coisas, tá vendo? Não vai dar certo, tá vendo? Viu como não deu certo? É, mas você vai fazer de tudo pra não dar certo. Você quer ver como eu tenho problema? Olha lá, viu? Tem problema. Você vai reforçando o problema. Você nem percebe, mas você fica fazendo coisas. Sim. E outra, você só pensa nisso, né? Só pensa. Onde você vai, você fica assim, engordou, emagreceu, aquele engordou, aquele emagreceu. Exatamente. Gente, é uma obsessão. Fica uma coisa assim, um pensamento obsessivo, que você vive aquilo 24 horas por dia. 100% da energia. Prazer da vida vai por água abaixo. Porque fica o tempo todo nesse universo. Parece que você tá uma prisão cercada disso e só olhando pra isso. E mais, reforçando que você tá culpada, que você é problemática, que você não presta, que você não serve, que você não é aceita, que ninguém vai te querer, porque ninguém vai te amar, porque... Exatamente. E dentro disso eu desenvolvi outros distúrbios. Sim, que geralmente tá associado. Que outros eram, tá vendo? Aí veio a bulimia. Então, eu tinha os meus... Veio a compulsão alimentar, porque assim... A compulsão alimentar, ela veio porque eu restringia tudo. Tipo assim, dia de semana não pode nada. Então, ficava regradinha lá e tal. Ficava. Eu vou me punir bastante. A hora que sai disso aí, eu devoro qualquer coisa na frente. No final de semana, é uma semana, né? O final de semana era comer por um mês o que eu tinha comido, né? Eu fico uma semana fazendo... Os dias de semana eu fazendo regime, eu não como nada. No final de semana eu como por um mês. Não sei porque eu engordei. É. Eu faço tão certinho. Eu faço tão certinho. De segunda a sexta eu faço bem certinho. Exatamente. Agora, sábado e domingo, tudo aquilo que eu guardei lá, que eu não comi, eu como dobro. Aí falaram, não sei como é que eu tô engordando se eu faço tanto regime. Não é engraçado, né? Exatamente. Então, veio essas compulsões alimentares. E assim, gente, eu cheguei num nível que quando eu comecei, dá até vergonha de falar isso. Mas eu vou falar, até pra ajudar vocês, vocês ficarem de olho. Que eu comecei a pegar, por exemplo, assim, massa de pizza que alguém jogou no lixo, eu pegava do lixo a massa de pizza pra comer. Pois é. Então, assim... Porque no fundo você sentia um lixo. Engraçado. E outra coisa, vem uma culpa por não comer. Nossa, se começar a pegar, você vai ver o significado da comida. Então, por exemplo, eu vou pegar até uma dinâmica. Quando eu vou pegar alguma coisa que seja lá do lixo, de alguma coisa, é claro que aquele pedaço tá representando alguma coisa, sistemicamente. Uma dinâmica de exclusão que foi lá, que eu tenho que pegar e colocar dentro de mim. Então, quando vai isso pra um profissional sistêmico, tem uma dinâmica de uma exclusão de alguém que foi embora e eu preciso trazer pra dentro de mim. Isso aí são dinâmicas que, como profissional, você começa a sacar. Tem uma exclusão acontecendo aqui. Tem uma exclusão. E que exclusão é essa? Depois, com o tempo, você começou a pesquisar. Mas só pra dar uma dica, que faz sentido isso. É a mesma coisa, quando você vê isso, você olha assim e fala, qual é o significado? Não é julgamento. O que representa isso? O que é que foi jogado no lixo que você precisa trazer de volta? Exatamente. E aí você tá com uma missão de trazer de volta alguma coisa que foi embora. E era interessante porque, eu vou compartilhar uma outra história. Ela, quando era pequenininha, ela olhava pro cemitério e ficava... Tinha uma certa atração pelo cemitério. Pequenininha, 5, 6 anos, 7, eu ficava lá, passava... Uma coisa estranha. Eu falei, que engraçado. E eu não tinha essa visão sistêmica. Hoje, com certeza, eu falei, ué, o que é que está acontecendo aqui? O que é que está acontecendo? Porque tem uma identificação com alguém que já morreu. Porque isso é uma identificação. Tem algo aqui. Ah, mas as crianças não sabem. Gente, você ainda fica nessa besteira que a criança sabe e não sabe. Eu falo assim, a gente fica tudo besta, que a gente sabe tudo. Gente, isso não tem nada a ver com a mente inconsciente, tá? Quando você ganha consciência, você aprende que nós trabalhamos no mundo inconsciente e tem muitas dinâmicas que nós fazemos. Não sabemos o que fazer, mas quando você vai perceber, você vai entender os fios invisíveis, as conexões invisíveis que me levam para o lugar ou para o outro. Exatamente. Aí você vai ver o que está acontecendo. É, e aí começou esses outros impulsos, né? Então, o que eu comecei a desenvolver é a bulimia. Então, para mim, a bulimia era a solução dos meus problemas. Isso que me chama muita atenção, porque distúrbios alimentares são doenças muito silenciosas. E terríveis, né? Terríveis. E é muito complicado alguém pedir ajuda em relação a isso. E sabe por quê? Que é interessante, né? Quando você vai pesquisar a dinâmica de distúrbios alimentares, você vai ver muitos fenômenos acontecendo. Vários... Vamos falar, bulimia. Então, o que é? Para quem não conhece, bulimia, né? Então, por exemplo, eu vou lá e como. Aí eu vou lá no banheiro, enfio o dedo na garganta e vomito tudo. Por quê? Porque se eu vomitar, pelo menos não estou. Então, é assim, eu não consigo falar não para a comida e depois eu coloco ela lá fora. Essa dinâmica é muito interessante, que eu posso fazer uma série de analogias nessa história. O que é que entrou na barriga e que eu joguei para fora? Não dá para fazer uma associação com dinâmicas de abortos, dá para fazer dinâmica, várias coisas. Que histórias são essas que ocorrem? Então, se você trabalha dentro da psicosomática, entendendo a analogia, você vai ver. E depois a Luísa, lá na frente, começou a ver que muitas dinâmicas que você, quando você trabalha com distúrbios alimentares, você vai ver muito frequentemente exclusões familiares, principalmente dinâmicas de aborto. É como assim, eu tenho que comer por dois, eu tenho que representar uma outra pessoa. Então, essa dinâmica do cemitério, essa do lixo, essas dinâmicas, assim, tem um significado. Não é julgamento, é um significado. Esse ato tem algo assim, eu vou tirar daqui. Você também existe, você precisa existir. É como assim, alguém que não encaixou na vida, que estava errado, tem que ir embora. Então, fica assim, se eu não me encaixar no desejo, no projeto, eu tenho que ir embora. Porque alguém também deve ter ido embora, porque nem encaixou. Dentro do sistema, você vai ver isso, por exemplo, na família que ela nasceu, se tem uma dinâmica dessa. Você vai ver isso em família mais atrás, na geração de avós, de bisavós, que frequentemente você vai ver dinâmicas de exclusão e dinâmicas ocultas. E frequentemente é segredo, não se sabe, tem algumas coisas acontecendo. Mas a criança, impressionante, ela traz de volta, ou os mais jovens mostram o que os mais velhos não querem ver. Não enxergam, não querem ver, mas vai aparecer. Então, só para quem está escutando, senão fica assim, não tem lógica. Isso não tem lógica. Você entender dinâmica sistêmica, se você entender psicosomática, tem lógica. Não só tem lógica, como dá dica de pesquisar o que foi que aconteceu, de onde está vindo essa história. E tudo faz sentido, porque quando a gente vai na raiz do problema, os sintomas vão perdendo a função. Então, tudo isso que eu estava carregando, esses distúrbios alimentares, obesidade e tudo mais, foram sintomas que eu utilizava para não ver a raiz do problema. Isso é o que a gente fala sempre do 5 por 1. Então, assim, para você que está escutando aqui, você não conhece a dinâmica aqui, na Consciência e Sistema, a gente trabalha muito isso. Isso foi uma grande descoberta, que quando eu saquei e percebi isso aqui, eu digo de 5, imagina a mão inteira, cheia de problemas. Então, distúrbios alimentares, de repente tem obesidade, eu tenho compulsão alimentar, eu tenho vigorexia, que eu tenho que fazer bastante exercício para emagrecer. Eu tenho ortorexia, que eu tenho que comer, o certo, isso é o certo, aquilo é o errado. Ah, eu tenho bulimia, ah, eu tenho bandite, que assim, chega no final de semana, eu como, então fica lá, faz, faz, aquele dia eu como tudo, devoro tudo. Todas essas dinâmicas que estão acontecendo, no fundo, no fundo, servem para esconder o verdadeiro problema. E o verdadeiro problema é o que está por trás, as raízes. Exatamente. E se você não mexer na raiz, você fica, ah, vou sumir com a bulimia, não vou sumir com isso aqui, não vai adiantar, porque o problema está em outro lugar, isso aqui são só sintomas. Exatamente. Precisa descobrir a verdadeira causa. E o meu foco era ser magra, não é isso que eu queria ser, gente, é isso que eu queria ser. E se não fosse magra, não poderia ser amada, aceita, Esse era o meu foco, 100% do meu dia, era pensando em que comer, o que não comer, balança, eu me pesava de manhã, me pesava depois de comer, me pesava depois de vomitar, me pesava, era metade do meu dia, era me pesando. A hora que eu no banheiro evacuava, pesava também para ver se saía, tem xixi e pesava de novo, não é assim? Tomei diurético, tomei laxante, que são outros mecanismos de bulimia também, né? Então, são outros recursos de bulimia, não é só o vômito, então fiz de um tudo. Emagrecia? Não. Óbvio que não. Não. De jeito nenhum. A coisa não andava, e até chegar um momento que, comecei a entrar num estado mais depressivo, não queria mais sair de casa. Que faz parte da baixa autoestima, eu me senti menos, é tudo a mesma coisa. Eu não me olhava mais no espelho, eu não gostava mais de me olhar no espelho, eu não queria mais sair com os meus amigos, eu estava na faculdade, morava em república, porque eu tinha um monte de gente que ia em casa e tal. Agora imagina o que é amar e ser amada, nem eu me amo, parece assim, eu não sou merecedora do amor de ninguém. O que ela está falando? Vai se excluindo do mundo, e vai ficando cada vez mais para baixo, e vai se sentindo cada vez mais culpada, e vai, aquilo vai, parece que está entrando num buraco, e esse buraco vai aumentando, a cabeça vai a mil. Nossa, é uma coisa que foi desesperadora, realmente. Até chegar um momento que, eu falei assim, não está adiantando mais nada disso, imagina, eu, educadora física, eu fazia, eu dava aula, gente, dava aula de ginástica, o tempo inteiro, fazia um monte de exercício físico, e nada adiantar. Até chegar um momento que eu parei, parei com tudo, assim, cansei, não vou mais tomar remédio, não vou mais fazer dieta, não vou fazer mais nada. Abandonei absolutamente tudo, tirei a balança de perto de mim, deixei tudo para lá. e na minha visão, assim, só eu, eu, eu e Luísa, assim, vou me olhar no espelho, e eu vou me amar do jeito que eu estou. E forçadamente, forçadamente, eu me olhava no espelho, você é linda, você é maravilhosa, você está ótima. Comecei nesse processo, sem função nenhuma, só nessa busca de ficar mais leve, né, o meu emocional. É, a leveza dentro, né. É, e aí, fui fazendo, comecei a me sentir melhor e tal, aí, de repente, a coisa começou a andar. E aí, fui vendo, é, outros conteúdos relacionados a isso, na época, conversei muito com meu pai sobre isso, e aí, fui aprofundando, assim, tem coisas por trás aqui. E aí, fui buscar. A verdadeira dor, né. Fui buscar. E aí, ok, até então, eu não tinha aprofundado tanto, mas, o peso começou a diminuir. Foi diminuindo, foi diminuindo, foi diminuindo, e tudo que eu tinha engordado na faculdade, eu emagreci absolutamente todo aquele peso. tem um ponto interessante, quando ela fala assim, jogo fora a balança, jogo fora tudo isso, é um ponto interessantíssimo, é um ponto, onde você tem um ponto de mutação, de repente, eu vou mudar, eu vou me amar, vou fazer tudo isso, mas esse mesmo ponto, pode acontecer assim, quer saber, eu chuto o balde, e vou, aí que eu como, quer mais saber de mais nada. Então, esse ponto, é um ponto chave, quando assim, desistir desse controle. Agora, vou comer, vou falar, agora dane-se tudo, eu me asser assim, e aí afunda, aí vem essa obesidade mórbida, aí a coisa vai, porque, esse é um ponto, onde chega, aí me afundo na comida, e vai. O que você fez, é aquela história, você chegou e falou, chega, a questão é, chega, mudei, chega, a fundo de vez. Exato. Então, esse ponto, é um ponto sagrado, é impressionante esse ponto, para ela, algo dentro dela, mais saudável, começou, é um ponto de amor, quando ela começou, eu me amo, e não é uma coisa natural, a partir de agora, vai ser, super forçado, super forçado. É diferente, aí ela ficou, mãe da criança dela, mãe dela mesma, então ela começou, a dar valor, um valor positivo, para ela, porque senão, do tempo todo, viu como você não presta, viu como você está errada, viu como você não consegue, viu como você faz tudo assim, está se destruindo, viu como a culpa é sua, porque é você que come, porque é uma dinâmica louca, interna, interna, tá? Esse ponto mágico, que ela passou, esse é o ponto sagrado, que precisa ter, para fazer o ponto de mutação, muda o caminho, e aí? Exatamente, emagreci, emagreci, me formei, foi, quando formou, falou, opa, resgatou, impressionante, parece que, o peso diluiu, assim, foi tão, rápido, o processo, é parar de carregar um monte de lixo, literalmente, eu paro de carregar lixo, e o lixo não é a comida, o lixo é o que eu carrego dentro de mim, você alimentava lixo dentro de você, aí você alimentou coisas amorosas dentro de você, mas tem que discriminar, o que é lixo, e o que é saudável, porque se não, não vai. E comecei a aprofundar em várias coisas, aí eu me formei, aí veio um outro recurso, que ainda não tinha acessado lá a raiz do problema, e aí veio o que? Os problemas financeiros. Sim, que também são parecidos. Exatamente, e assim, vou dizer, tinha sumido o meu complexo de inferioridade, foi para outro lugar, o problema com o corpo, não, eu fiquei desesperada naquele negócio seu, engordar de novo, começou tudo a voltar, começou tudo a voltar, e aí a questão financeira, o que eu faço, estou sem dinheiro, porque até então eu estava ganhando muito bem, estava indo muito bem na profissão e tal, só que eu nunca tinha aprendido a lidar com dinheiro, e tudo que eu ganhava eu gostava, vou comprar apartamento, vou comprar carro, deixa eu comprar tudo, e aí veio uma crise, os alunos foram embora, e eu fiquei cheia de dívida, e aí o que eu fazia? Falta, excesso, começa de novo, exato, começa de novo, o significado, está vendo, eu sou uma porcaria, agora eu não consigo, porque as grandes, veja, se não vai para a comida, ou vai para a comida, e vai para outro lugar também, vai agora para o financeiro, para o dinheiro, está vendo, eu não consigo, eu não sou capaz, eu faço tudo errado, olha só, até essa associação eu faço, quando os clientes vêm, por exemplo, com obesidade, pessoas que fizeram cirurgia bariátrica, que ficam nessa ilusão, de que a cirurgia, pronto, agora estou curado, só que de repente, vai para outro caminho, ou volta a engordar, ou volta para o mesmo recurso da comida, vai pegar a mesma dinâmica, em outro lugar, exatamente, é a mesma coisa, só que está fazendo em outro lugar, ou vai para outros recursos, drogas, bebida, alcoholismo, direto, nossa, até achei de outras dinâmicas, aparece muito, então não resolveu de fato, a raiz do problema, e me encontrei de novo nisso, aí, eu sem dinheiro, começava a pedir dinheiro, para o meu pai, sim, aí começou a teta, que era interessante, era a busca da teta, dá para ver, e aí, quanto mais tinha teta, mais bebê ficava, exatamente, falei, pá, tem algo esquisito aqui, não é uma dinâmica momentânea, uma fase de vida, isso é um padrão de funcionamento, exatamente, porque na minha cabeça, assim, eu sempre terei os meus pais, para contar, se acontecer alguma coisa, eu sempre terei, e quer ver, tem outra coisa, por exemplo, ela sofria tudo isso aqui, mas você falava para mim, todo esse sofrimento, que você tinha, essas dinâmicas, não, não, dava para ver, que tinha alguma coisa, mas não tinha acesso, foi o que está acontecendo aí, então, a dificuldade até de compartilhar, porque se eu compartilhar, eu vou ser julgado, eu vou ser criticado, eu vou ser destruída, nossa, eu não conseguia compartilhar, e aí, não vinha esse compartilhamento também, ah, Fernanda, agora você está pondo a culpa, eu não estou pondo a culpa em absolutamente nada, eu estou falando de características, características, a dificuldade dessa criança, ou desse ser, de compartilhar com as pessoas, que deveriam cuidar dela, então, isso também mostra, que lá atrás, ela também teve essa dificuldade, de se abrir e contar com pessoas, porque se eu falar qualquer coisa, vai reforçar, a minha autoestima baixa, eu vou ser culpada de novo, quer dizer, na fantasia, já ficava assim, alguma coisa aconteceu, porque essa comunicação, também não existia, então, eu não posso contar com ninguém, exatamente, e aí, voltou lá para a criancinha, carente, mamar na teta, e comecei a ficar naquele estado depressivo, de novo, e isso começou a virar um start para mim, até comecei a entender, nossa, a doença chegando para me avisar, e eu estou entendendo a doença, lá veio ela de novo, de outro jeito, é a mesma coisa, exatamente, no fundo é a mesma, quando comecei a me afundar de novo, naquela sensação meio depressiva, sem motivação para ir trabalhar, para fazer as coisas, e tal, assim, epa, peraí, aí, um belo dia, meu pai falou assim, você quer ajuda? Assim, eu quero. De verdade? Aí, ele me deu de presente, o curso do Consciência Sistêmica, e eu sempre gostei muito da área dele, eu assim, vou fazer, ok. Mas ela também, não, eu não sou capaz, pai, você é muito inteligente, não, eu nunca vou conseguir fazer isso, Nossa Senhora, mas que raio de crença mais louca, quem diria que eu estou aqui hoje, trabalhando na mesma área. Mas que crença mais louca, não, porque você, pai. Que eu sempre adorei, sempre admirei tudo que ele fez, e tem essa essência, né, da gente querer ajudar as pessoas, e eu busquei uma ajuda, só que uma ajuda mais superficial, sendo professora de Educação Física, né, e eu comecei dentro da minha profissão, a entender o quanto isso era importante, passar para os meus alunos também, porque virou, e isso reforçava, eu me diminuí também, dentro dos meus atendimentos, com os meus alunos de personal, que a maioria queria emagrecer, 80% queria emagrecer. E eu lembro que você também vinha, e falava, pai, não estou entendendo, eu faço lá os exercícios, eu faço tudo, mas não emagrece, as pessoas... eu buscava os melhores recursos, os melhores exercícios, esse aqui que funciona, esse não sei o que, e eu ficava nessa dependência, tipo assim, que eu que tenho que emagrecer a pessoa, e você que era responsável por tudo, aí eu lembro uma vez que você falou, Ih, Luísa, tem muito mais coisa por trás disso, engraçado que eu falei isso, no fundo eu estava falando com você também, mas você pegou, porque assim, tem outras histórias por trás disso, tem outras dinâmicas, se você não mexer na dinâmica emocional e sistêmica, você não mexe, você tem que mexer na raiz, você tem que saber onde está, eu estava falando dos seus clientes, mas no fundo era para você, era um recurso, porque se eu falasse, era interessante, estou sabendo agora, porque aí é interessante, que assim, veja, aí vem uma dinâmica que é terrível, porque isso aí tem a ver com, tem uma dinâmica do mito de Quirion, que é assim, Quirion é um centauro, e ele aprendeu com Apolo, a arte de cura, só tem um problema, ele consegue curar todo mundo, ele só não consegue curar a si mesmo, e aí eu estendo o mito de Quirion, eu não consigo curar a mim mesmo, nem as pessoas que eu amo, porque é interessante, porque ali eu sou pai, eu não sou profissional, e aí, como fala do seu irmão também, com problemas também, é engraçado, eu olho, mas não conseguia, era uma impotência, eu não consigo, porque não entrava, agora eu entendo, então eu falo, o que eu tenho que fazer, gente, eu olho para isso, aqui com os meus clientes eu consigo, aqui eu não consigo, por quê? Porque aqui eu não sou profissional, aqui eu sou pai, aqui eu sou marido, aqui eu sou outra história, era impressionante, então essa impotência, que é natural, quando você fala assim, não vai curar parente, tratar de parente, que não vai dar certo, mas as pessoas tratam, porque não é, mas como era difícil, eu olhava, falava, gente, eu estou vendo tanta coisa, não era só com a Luísa, com a Tôra, também via a minha cota de responsabilidade, quando eu fui omisso aqui, ou eu fui invasivo lá, ou tentava, e também esse desespero, eu preciso fazer um monte, mas não adiantava, porque não dava certo, quando eu queria carregar tudo nas costas, quando eu achava que eu era culpado de tudo, também é uma dinâmica doentia, e também é um modelo doentio também, porque não é assim, sair dessa dinâmica da onipotência, também é sair da dinâmica da impotência, isso é a dinâmica infantil, aí você trabalhar na potência, e aí eu aproveitei para passar um monte de conteúdo, quando você falava dos clientes, era assim, vamos falar dos clientes, porque falando dos clientes, olha só, agora eu estou até puxando a conversa aqui, lembra? um recurso, falando de uma terceira pessoa, você como profissional, não estou falando com você, estou falando dos seus clientes, sai ali, é um recurso, eu usei um recurso terapêutico, mas assim, não dá para falar direto, se falar, não funciona, é engraçado, não funciona, mas vamos falar dos seus clientes, vamos, então dos seus clientes, nós estamos falando dos seus clientes, eu tinha essa dinâmica também, não conseguia cobrar direto, é óbvio, igualzinho, era tudo, era dinâmica infantil, aí eu comecei a falar muita coisa dos clientes, eu achei uma brecha para acessar a programação interna dela, mas eu não posso falar que é com ela, mas você está sabendo disso agora, agora eu estou sabendo, mas deu certo, você quer ajudar os seus clientes, você quer ver como você vai poder ajudar, identificar os problemas deles, vem para o Consciência Sistêmica, você vai aprender um monte de coisas, você vai passar por uma série de experiências, que você vai saber como ajudá-los, entendeu? Você percebeu, como ajudá-los, deu certo, mas deu certo, não deu? Meu Deus do céu, olha, eu sempre falo isso, foi o melhor presente, que eu já recebi na minha vida, e eu sou muito agradecida, a ter passado por essa transformação, porque não só eu falo isso, como todas as pessoas que eu conheço, que passam pelo Consciência Sistêmica, falam que tem, eu antes, ponto de mutação, lembra, é um ponto de mutação dentro de você, você vai enxergar a si mesmo, a vida, com olhos completamente diferentes, esse negócio de culpa, joga na lata do lixo, que não serve para nada, mas vê onde está o problema, olhar para a realidade, e ver o poder que você tem, para compreendendo a dinâmica do problema, sair dele, como lidar com ele, o que fazer daqui para frente, nossa, mergulhei, mergulhei, e doeu, nossa, doeu, foi gostosinho? Não, não foi, olhar para a realidade, não é gostoso, e tem outra, olhar para a realidade, não é criar dor, olhar para a realidade, é ver a dor que você tem, e entrar em contato com ela, não é fugir, ela fugia em cima de distúrbio alimentar, de problemas de dinheiro, isso é fugir da dor, olhar para a dor dói, dói, de verdade, só que aí você vê a dor verdadeira, só que aí você vai para a solução, distúrbios alimentares, distúrbios financeiros, distúrbios não sei o que, isso é um sofrimento eterno, parece um castigo divino, quando acaba nunca, mas serve para você não ver a dor, estranho, mas é assim, a dor é além disso, e mergulhei na dor, e foi um processo, super dolorido, mas que, e me incomodava tanto, que eu tinha que fazer alguma coisa, não dava para ficar naquele lugar, eu tinha que pôr ordem naquilo, e pôr ordem naquilo, ia demandar, uma coisa que para mim, seria devastadora, então, alguma coisa tinha que morrer, é, e eu não, interessante, e ficou assim, nossa, só para dar um significado, para quem está ouvindo aqui, você toma atitude, quando as coisas incomodam, exatamente, quando fica lá, dá para suportar, dá para contar historinha, dá para culpar o outro, dá para se culpar, sinceramente, isso aí, é uma dinâmica, para suportar, e não fazer o que tem que ser feito, é a não ação, então, você não age, você não faz, o que realmente tem que fazer, quando você está incomodado, você faz, a criança, quando está dentro da barriga da mãe, está incomodada, que não tem mais espaço, para crescer, se continuar aqui, eu morro, ela faz o movimento, para nascer, e aí, você sai realmente, quando você olha para a dor, você olha para aquilo, e fala, isso aqui, eu não vou ficar mais não, aqui, então, tem que incomodar, para sair, tem pessoas que acham, que vai sair, porque vai ter uma mágica, não vai dar certo, porque você não vai nem aprender o processo, nem sonhando, é aquela história, existem os degraus, para você chegar onde você está, se você pular isso aqui, você não aprendeu como é que chega lá, eu vou fazer de um jeito, que assim, não sofro nada, não vai resolver, está tudo bem, a varinha mágica vem aqui, de uma hora para a outra, tudo, o mundo mudou, fui para o castelo, e agora, até associando, nessa questão de emagrecimento, que eu falo para os clientes também, que o remédio é o que, é o recurso para você pular a escada, diante de tantas doenças, o remédio vai me tirar daqui, vai nada, o remédio vai aliviar o seu sintoma, mas não vai resolver o problema, não vai resolver, e é tudo temporário, temporário, ilusão, você vai voltar para o lugar, você para de tomar o remédio, para de tomar, você engorda 40, mesma coisa, efeito ioiô, vai e volta, sanfona, vai e volta, então é a mesma associação, então quando eu entrei, mergulhei na dor, e fiquei naquele lugar, insuportável, insuportável, não dá mais, não dá mais, não dá mais, e eu tinha que fazer alguma coisa, tinha, para poder viver, exatamente, eu tenho que mudar muitas coisas, e aí, morte de ego, isso aí chama, para quem está assistindo, isso aí chama morte de ego, eu tenho que matar, aquilo que eu acho que eu sou, só que eu não sou isso, e o pior é que você acha, que você é aqui, tem algumas pessoas, que às vezes, precisam matar o ego, e elas se matam, é engraçado, não é se matar, é matar, essa casca, essa prisão, que você carrega, essa fantasia, exatamente, que o personagem, que você inventou, você tem que matar isso, porque isso está te matando, tem pessoas que acham, isso sou eu, não, isso é o que você criou, para sobreviver, agora está na hora, de jogar essa fantasia no lixo, chega, vira você, não, mas eu não presto, vira você, você presta, isso aí é outra coisa, entrar no self, hoje eu até agradeço, todas as doenças, que vieram para me alertar, os distúrbios alimentares, são a minha bússola, que eu utilizo, para ver, quando que a minha criança, que está no comando, da minha vida, querendo ser de novo, aquela salvadora, ou aquela vítima, fica presa, na história, como criança, então a doença, é sua amiga, não a sua inimiga, hoje eu sei lidar, com ela, faz parte, exatamente, mas quando eu mergulhei, de fato, eu literalmente, devolvi os pesos, que não me pertenciam, já tem gente carregando, devolvi, que também deveria jogar fora, você aprendeu a carregar a cruz, e não serve para nada, para quem está carregando essa cruz, sinceramente, o que é isso? a vida é fazer isso, não, isso não é vida não, isso foi uma experiência de vida, ah, mas a pessoa que eu amo, faz isso, problema dela, ela carrega a doença, você não precisa ficar tão doente, quanto ela, mas eu posso ser diferente? Pode? Sim. E aí vem a lei do pertencimento, porque para pertencer, a família, eu tenho que fazer, as mesmas coisas, que a família faz, e carregar as mesmas coisas, mas quando você vira adulto, você descobre que família, é algo muito maior, do que meu pai, minha mãe, meus avós, com certeza, família é algo muito maior, do que isso, isso foi muito que me moveu, também, porque eu estava no processo, ah, agora eu quero ter filhos, e tal, e agora o que eu vou fazer, para a frente, porque se eu não resolver isso aqui, agora isso aqui vai passar para a frente, com certeza, imagina, a sua filha hoje estaria o que? Nossa, nem imagina o que eu queria, o que eu queria, eu queria fazer o que? você ia passar para ela, o melhor que você tinha, o melhor que você tinha, olha, tem que fazer isso, isso é o certo, isso é o errado, não pode comer isso, eu ia preencher todos os meus vazios, com ela, com certeza, imagina, coitada dela, coitada, e ela tem capacidade de lidar, de viver, não, ela foi feita para ir para a vida, não, foi feita para preencher a minha vida, é, esse é um outro distúrbio alimentar, eu me alimento da vida, não de elementos da vida, exatamente, eu me alimentei lá, de elementos da vida, do passado, primeiro modelo, depois eu me alimento da vida, primeiro eu mamei, depois eu vou comer coisas, aqui da vida, que não precisa mais, e esse alimento da alma, que a gente fala muito, tem alimento para o corpo e para a alma, porque no fundo, o problema não é alimento do corpo, é alimento da alma, e agora eu me alimento na vida, eu faço parte da vida, não tenho mais que ficar mamando na teta de ninguém, sair desse jogo de dependência, a partir desse momento eu me amo, eu cuido de mim, eu me aceito como eu sou, o que eu estou fazendo? eu estou entrando na estrada natural de vida, mas lá atrás não era assim, sim, você veio de uma família doente, você pode ficar fiel ao saudável da família, ou você pode ficar fiel ao doente da família, você escolhe, quando você é adulto você escolhe, quer ficar fiel ao lado doentinho da família, sofre com todo mundo, fica lá carregando cruz dos outros, que sei lá, inventando coisas, porque é assim que funciona a vida, não, esse é o lado doentinho, agora olha para a sua grande família, e vê como todo mundo teve, uma dinâmica de olhar para a vida, de se preparar, de avançar, essa é a grande família, ali é uma família minúscula, exatamente, sinceramente, pai e mãe é uma família minúscula, é um núcleozinho familiar, família é outra coisa, então quando você amplia, nossa, é uma visão completamente diferente, você se liberta, e me libertei de muitos traumas, nossa, abusos que sofri na infância, coloquei ordem, que tudo vai fazendo parte, se você é menos, o outro é sempre mais, e pode fazer o que quer com você, então você fica lá, com o campo fértil para abusos, de todas as ordens, de todas, percebi que não era só o abuso sexual, eu era abusada em todas as coisas, e entrava em situações de abuso, entrava mesmo, ativamente, você vai lá, essa situação vai te abusar, então é aqui que eu vou, porque a Mara é assim, entendeu, mas o que você está fazendo, era uma coisa absurda, e quando você compreende, você entende isso, nossa, aquele lugar fica, não dá, isso aqui eu não entro, nunca mais na vida, vai ter distância disso aqui, aprender a falar, mas antes se atraía, engraçado, antes se atraía, eu me colocava em situações, é porque aquilo, não é assim, viver é isso, é desse jeito, pode parar, agora, no trabalho, por exemplo, eu trabalhava, dava o meu melhor, queria ser a melhor profissional, mas não tinha coragem, de cobrar dos clientes, e aí você fazia o que, mamãe cuidando de bebezinho, porque não é possível, então quando o aluno falava assim, mas agora eu não tenho dinheiro, agora não sei o que, eu carrego você, não, pode deixar, você paga depois, é, que isso, não, mais importante é que você esteja aqui, eu vou resolver, olha, infantilizava, virava mãezinha, tem cabimento, eu falei, meu Deus do céu, imagina eu olhando tudo aqui, eu falei, que acesso eu vou ter, para conseguir mexer, nisso, tudo, ou situação difícil, mas, foi, queria salvar meu pai, queria salvar meu pai, essa era, era a super heroína, interessante, onipotência e impotência, só não tem, um lugar saudável da potência, é o tal da potência, a potência, não, ficava nesse lugar, ah, eu estou aqui para salvar o mundo, e ao mesmo tempo, para esconder isso, eu precisava ser, para esconder a impotência, eu venho para a onipotência, para não me sentir ruim, a magra de ruim, eu tinha que ser pessoa boa, se é magra de ruim, a boa engorda, então, só para ajudar, né, todo mundo que está aí, né, porque, essa jornada da Luísa, é exemplar, e aí, se você passa, por uma dinâmica semelhante, você sabe, tudo que ela está falando, você tem noção, do que está acontecendo, sim, tá, e aí fica, e se você não passa, você com certeza conhece alguém, que tem esse problema, você conhece, e outra, você convive, de repente, tem gente na família, e tem outra, se tem gente na família, que tem esse problema, cuidado, que você está num meio propício, tá, com referenciais, doentios de vida, de amor, de autoestima, de valorização, desvalorização, e aí, como ela falou, é a mesma dinâmica, veio para a comida, a mesma dinâmica, veio para o dinheiro, a mesma dinâmica, veio para a relação profissional, com o cliente, vamos pôr uma dica aqui, para as pessoas se alertarem, quando a gente fala, em distúrbios alimentares, ou até outro tipo de distúrbio, que tem associação, a um trauma, desse tipo, lá na fase oral, e tudo mais, que a gente nem abordou aqui, tão especificamente, mas, ok, nunca é o suficiente, exato, essa é a palavra, eu estava com isso na cabeça também, porque a regra, é assim, nunca é o suficiente, então assim, em qualquer coisa, eu não comi o suficiente, eu não emagreci o suficiente, eu não fiz exercício o suficiente, eu não, nunca é o suficiente, sabe por quê? Porque não sabe, o que é o suficiente, então assim, depois eu não comprei, não comprei sapato o suficiente, o suficiente, é, eu não tenho roupa o suficiente, nunca tem o tal do suficiente, nunca está bom, é porque esse suficiente, é uma dinâmica interessante, já que falou da fase oral, é assim, a criança come, aí chega uma hora, que foi o suficiente para a criança, foi o suficiente, então assim, alimentou, o suficientemente, bom, está bom, e a criança fala, não, não quero mais, é simples, a própria criança faz isso, tanto é que o gesto do não, né, virar a cabeça para um lado, para o outro, a origem desse gesto é, a criança põe lá, está mamando, a hora que ela é o suficiente, ela tira a boca da teta, aí a mãe põe a teta de novo, ela vai, desvia, por quê? Porque foi o suficiente, exatamente, se a mãe insiste, porque tem que comer mais, porque não comeu o suficiente, para a fome da mãe, tem que pôr mais coisas, aí está indo além da satisfação, e aí você não sabe o que é a satisfação, então assim, eu não tenho dinheiro o suficiente, e aí de repente você tem uma obesidade mórbida financeira, que assim, eu tenho milhões guardado, mas eu vivo uma vida de porcaria, de miséria, para que você tem esses milhões guardados? É parecido com obeso mórbido, você tem tudo isso, mas serve para quê? Exatamente, a essência é a mesma, é a mesma, se você observar, é a mesma coisa, aí eu tenho uma conta bancária, explodindo de dinheiro, eu estou segurando, sei, é uma obesidade mórbida, só que aqui eu passo fome, porque eu tenho que ficar assim, e nunca está bom, eu não estou satisfeito, eu tenho um milhão, mas então eu devia ter dez, aí eu tenho dez, devia ter cem, se eu tenho cem milhões, eu devia ter um bilhão, se eu tenho um bilhão, gente, onde você vai parar com isso? A busca é de um lugar que você nunca vai chegar, porque não sabe, eu satisfeito o suficiente, não aprendeu lá nessa fase, eu me amo o suficiente, tá bom, o amor que você tem por mim, eu tenho que amar mais, como assim mais? Onde você vai? Não, que você me ama é pouco, você tem que me amar mais, ainda é pouco, eu quero mais, fala eu te amo, 500 mil vezes por dia, mas se falar, por que você é só 500 mil? Então você, gente, não é possível, essa frase, não é o suficiente, é chave, é chave, o que é suficientemente bom para você? Não tem, não tem, ou estou no vazio, ou então eu tenho um monte de coisa, mas aqui dentro ainda não é o suficiente, e você nunca está no momento presente, você nunca aproveita aquilo, você nunca está lá, e isso também reflete, dentro lá da fase oral, que eu como mãe, vendo a minha filha na época de amamentação, isso também me ajudou completamente, porque assim, nós como os pais, a gente está ouvindo palpites de todos, nossa senhora lembra, eu falava, Luísa, de todos, do médico, pediatra, do vizinho, da avó, e tem outro, cada palpite furado, e às vezes vindo até de profissionais da saúde, eu falava, tenha paciência, Luísa, bom senso, bom senso, e a natureza é tão simples, quando você olha, para aquele ser humano, que é diferente de você, porque o que acontece, a gente quer o que, alimentar através da fome, do que a gente sente, você projeta a sua fome na criança, tem que mamar 200 ml, quanto é 200 ml, a criança está mamando na teta, quanto que ela mamou, não sei, quanto que saiu, não sei, era uma loucura, gente, ela vai mamar o suficiente, a hora que for o suficiente, ela larga, ela relaxa, porque ela está ali, curtindo, a arte de ver, é só observar, a necessidade da criança, e aí você observa, a sua necessidade, a sua satisfação, mas parece que não pode, né, exatamente, você perdeu a sua capacidade, de entender o que te satisfaz, eu amo, o suficiente a minha mulher, ela me ama o suficiente, é ótimo, se eu olhar pelo vazio, qualquer coisa que me der, não é o suficiente, não é o suficiente, não, você não fez o carinho o suficiente, você não transou o suficiente, você não me ama o suficiente, você, oh, e filho, você no meio de erro, é o suficiente, você tem que me dar mais, porque está faltando, porque não sei o que, exatamente, é uma loucura, né, a gente acha que é só distúrbio alimentar, né, mas ela faz parte desse grande contexto, exatamente, a comida foi um recurso, de um mesmo trauma, que você vivenciou lá atrás, mas foi um recurso que você achou, e aí desvia para dinheiro, desvia para drogas, para sapato, para roupa, seja o que for, para acumular, fazer com ser um acumulador, sei lá, no fundo é a mesma dinâmica, tanto é que faz a cirurgia bariátrica, aí fala assim, ah, resolvi o problema, sabe o que acontece, a doença ainda está lá, se não vai pelo alimento, desvia e vai para um outro lugar, e foi isso que aconteceu, porque quando eu aprofundei, aí, hoje eu tenho independência financeira, que lá atrás, eu achei que eu nunca ia fazer isso, nunca vai ser o suficiente, eu nunca seria capaz, hoje eu tenho independência financeira, hoje eu me vejo como uma mãe, muito mais saudável, suficientemente boa, dia após dia, suficientemente boa, suficientemente boa, porque pensando no que eu faria lá atrás, nossa senhora, nossa, uma esposa mais saudável, uma profissional, profissional, mais saudável, que é a mesma coisa, você faz o suficiente para o cliente, essa palavra o suficiente, se não está perdido, tudo que você faz como profissional, não, ainda está faltando, e o cliente fica, não, está faltando, você tem que me dar mais, gente, você entra no jogo, fiz o suficiente, suficientemente bom, parece uma coisa mágica, é assim, estou satisfeito, foi o suficiente, aí, eu vou comer agora, tudo que eu não vou comer, não, você vai ter que comer agora, amanhã você tem que comer de novo, daqui a pouco você come de novo, não tem jeito, cara, a fome é assim, é conexão contínua, não tem um lugar que eu me alimento, e nunca mais vou comer na vida, gente, você tem que comer a vida inteira, como, você vai ver o ritmo, é o suficiente nesse momento, ah, mas daqui a pouco eu vou estar com fome de novo, sim, é natural, você não está com fome, você come de novo, é natural, a natureza é muito simples, não tem drama, quando você se olha, se vê, se sente, as suas necessidades, no momento presente, que eu estou precisando agora, e aí você utilizar, a doença como um recurso, como uma aliada, para te acordar, exato, não para você eliminar, tipo assim, eu quero me curar da doença, vou sumir com ela, de jeito nenhum, não, a doença, ela serve para, como um alerta, para a gente voltar, para o caminho natural, ela acorda, você faz, escuta, você está fazendo alguma porcaria, com a sua vida, então, quando ela aparece, quando começa esses sintomas, eu já conheço, opa, opa, já estou voltando para o padrão, exatamente, e aí o que eu faço? eu preciso de ajuda, eu preciso ver mais alguma coisa, que eu não estou enxergando aqui, simples assim, sem drama, não tem drama, se quiser entrar no drama de novo, volta para o drama, e fica lá, obrigada a doença, já entendi, minha criança está aqui no comando, preciso olhar alguma coisa para ela, vou buscar ajuda, e por que? Porque só os saudáveis adoecem, só os saudáveis têm a capacidade de adoecer, porque a doença, quando aparece, é um alerta para você mudar a dinâmica doentia de vida, o seu problema é a dinâmica doentia, não é a doença, a doença só te informa, escuta, você está em uma dinâmica doentia, sai daí, isso aí vai te arrebentar, a doença te segura para você não avançar, para que isso aqui está um caos, o problema não é a comida, o problema é outra coisa, a dinâmica doentia é outra, e quando você vai pesquisar a dinâmica doentia, debaixo de estúdios alimentares, que você vê outras doenças parecidas, com a mesma dinâmica, mas não é comida, é dinheiro, não é isso, é objeto, se você observar, é tudo igual, o que vai acontecer, é que você vai ver raízes, e nessas raízes, você vai encontrar tantas coisas, você nem imagina, o que você costuma encontrar, debaixo desses estúdios alimentares, só para dar exemplo para as pessoas, que aí precisa trabalhar lá. Ixi, dinâmica de exclusões, de abusos, fidelidade à família, fidelidade à família, amaranhamentos, toda essa, quando você vai ver, identificação melancólica, esse de monte, e se você entender, você vai mexer na raiz do problema, incomoda, incomoda, e aí como o Grodek falava, a doença é um mal menor, vai esconder o mal maior, o mal maior, são esses conflitos emocionais. Isso que eu falo, porque, sabe por que dói? Por um fato simples, porque os maiores traumas, que você teve na vida, foram causados, pelas pessoas que você ama. e é verdade, e a questão, a arte é você, continuar amando as pessoas, não é perdoando, desculpa, não tem nada a ver com isso, mas assim, o que você fez de bom, eu amo, coloco dentro de mim, o que não serviu, eu deixo com você, isso é o não carrega. Exatamente. É como comida, tem o que eu absorvo, das pessoas que eu amei, no passado, e amo, meus pais, parentes, eu absorvo o que é bom, eu ponho lá fora, o que não presta. O que eu comi, e me fez mal, eu vou no vaso sanitário, jogo fora, e puxo descarga. E aquilo que eu identifiquei, que foi mal, isso eu não vou comer não. Eu vou saber, o que eu me alimento, ou não me alimento. Então, amo meus pais, amo a minha família, odeio os problemas que eu descarrego, e isso eu mantenho a distância. E eu vou fazer isso, por amor. Sempre por amor. Para o futuro. Por amor a mim, por amor aos meus pais, que eu não vou alimentar as doenças deles, que eu não vou ficar aqui, alimentando essa história, não vou carregar por eles também. Então, vocês já sofreram com esses problemas, eu não vou perpetuar isso. Nossa família já sofreu demais, a gente merece um destino mais saudável. Chega, pelo amor de Deus. E o futuro da família, vai ter um futuro mais saudável. Sorte da família. Quando você tem esse filtro, nossa, é muito mais simples de caminhar para o futuro da família, os futuros descendentes, de um jeito mais saudável. E é aquela história, é sempre uma caminhada. Nessa caminhada, você está perto do abismo, vem a doença, volta, 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 e aí você vai caminhando. Enquanto você tem essa habilidade, é libertador. Não tem um lugar para chegar. Não tem. Que bom. É aprender a caminhar. E talvez você caminhar, você vai vendo os limites, você está, e a doença te avirou, mais para lá, mais para cá que não, está chegando perto. volta, volta, ser ativa, ter responsabilidade sobre si mesmo, se amar, amar a vida. E saber o que é o suficiente. Com certeza. Porque é assim que funciona a vida. E são etapas de vida naturais. E só para fechar, que a gente está encerrando, que o amor próprio, que eu aprendi muito com o amor próprio, porque antes na minha cabeça, o amor próprio era me olhar no espelho e ficar feliz. Isso era amor próprio. O amor de Deus, não é assim. Isso não funciona. Exato. E às vezes o amor próprio também fica como egoísmo. Nossa, você só pensa em você. Você tem que pensar no outro. Exato. Os abusadores adoram falar isso, para os abusados. Nossa, e os abusadores, não, quer ver como é um... Com certeza. Nossa, aí é outro tema. O amor próprio... Bom... Deixa eu encerrar agora. Vamos encerrar. Porque o amor próprio é a primeira lei da vida. A segunda é a preservação e a evolução da espécie. Então, a autopreservação... A autopreservação... A preservação e a evolução. Eu amo, eu amo a vida. Exato. Eu cuido das minhas necessidades. Eu interajo e faço parte da vida. Isso. Você só escolhe como é que você vai fazer isso. Mas que consente isso você vai fazer? Porque se eu não me amo, se eu não me cuido, cuido das minhas necessidades, eu não consigo ir para a segunda lei. Nem amar o outro eu consigo. Se eu não me amo, como é que eu posso amar e ser amado? Não dá, né? E a vida não se importa. Não está nem aí. Você quer... Você faz o que você quiser com a vida. A vida não é papai e mamãe que vai cuidar de você. Bom, está na hora de encerrar. Esse tema aqui é um tema impressionante. Isso aí faz parte da nossa história de vida, da nossa história familiar e sempre fará. Isso nunca vai se apagar. Aprendendo tudo isso, nós podemos libertar ou ajudar a libertar as próximas gerações para não jogar esse lixo para cima deles, né? A gente segura aqui para não chegar lá. Exatamente. Vamos lá. E é uma delícia ver que a Babi está num nível bem melhor do que quando eu, quando criança e você também, né? Nossa, com certeza. Ah, é perfeita? Não, não tem perfeição nenhuma. Não existe. Mas é melhor, está melhor do que aconteceu na minha infância e na sua infância. E esse é um caminho saudável de evolução até para as próximas gerações. com certeza. Ela tem uma possibilidade de ter um futuro melhor porque muitas coisas ela não precisa carregar. Com certeza, alguns lixos vão passar porque faz parte. Ah, faz parte. Mas ela vai aprender também a captar os lixos. Vai, ó, pai, mãe, vô, vó, deixa isso aí com você. Eu não vou brevar não, tá? Ótimo, perfeito. Pessoal, estamos encerrando aqui esse episódio do nosso Café com Consciência, né? Se você não assistiu os episódios anteriores, assistam temas muito interessantes e você pode assistir tanto no Deezer como também no Spotify e no YouTube para quem é membro. Para quem é membro você vai assistir o vídeo aqui completo. Você quer ver o vídeo aqui, como é que foi gravado a nossa interação, vai ser o maior prazer. Ok? Então prepare-se que novos episódios vão surgir por aí. Bom, Café com Consciência. Muito obrigado, Luísa. Eu que agradeço. Foi um prazer ter você aqui. Foi uma delícia. E tenho certeza que você que nos ouviu ou nos assistiu, eu ou nos assistiu, saboreou e pôde se nutrir de uma forma saudável desse conhecimento para ter uma vida bem mais saudável. Ou distúrbios alimentares, não? Tchau, pessoal. Todo mundo merece uma vida mais leve, né? Merece. Tchau, tchau, gente. Um grande abraço. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.